Não me perguntes onde fica o alegrete Segue o rumo do teu próprio coração Cruzarás pela estrada o mundo de rede E ouvirás toque elegante de violão Pra quem chega a ler no clare ao fim da tarde Ou quem vem de Uruguaiana de manhã Tem o sol como uma brasa que é em tarde Mergulhando no brilho e virapuitão Ouve o canto gaúchesco e brasileiro Nesta terra que eu amei de segurir Flor de tunas, gramo a cinza e meu campeiro Pedra morta